E quatro pessoas ficaram feridas depois que dois carros bateram em uma curva. Aí é um estrago muito grande, né Gisele? Olha só Nico, essa estrada, ela liga Ipatinga a Santana do Paraíso e é uma estrada muito sinuosa. Quem passa por ali percebe que é uma curva em cima da outra. Então foi em uma dessas curvas que este jovem de 21 anos que conduzia um dos veículos, ele contou que seguia por essa estrada e em uma curva ele acabou perdendo a direção e bateu contra um outro veículo que seguia no sentido contrário. Ele estava sozinho neste carro, mas o outro carro, o outro veículo era ocupado por três passageiros. Todos os quatro, todos os quatro passageiros, tanto este que estava no carro sozinho, enquanto os outros três dos outros carros foram encaminhados para o hospital Márcio Cunha de Ipatinga e também para a UPA. Olha só, um dos veículos acabou apreendido pela polícia, pois estava com licenciamento em atraso. Nico? É, obrigado Gisele. Vamos torcer para a recuperação deles, né? É, colisão de curva, é terrível também, né? Obrigado Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela está de volta. Obrigado Gisele.